Olá! Você já teve a curiosidade de saber como abrir uma empresa? Bem, mesmo que você não tenha esse desejo e como está estudando a disciplina de empreendedorismo, deverá saber o passo a passo. Acompanhe agora a história de Clara Menezes, que nos conta como foi constituir sua empresa. Olha só! Oi, tudo bem? Me chamo Clara. Eu tenho uma empresa no ramo alimentício. Olha, para te falar a verdade, abrir uma empresa tem as suas dificuldades, mas vale a pena o esforço. Quando eu me lembro como tudo começou... Tudo isso? Uhum. Prossimo. Olá, bom dia. Eu gostaria de abrir uma... Eu gostaria de abrir uma empresa. A senhora já retirou a senha? Diga. Eu quero abrir uma empresa. O primeiro passo é o registro na junta comercial, ok? Você vai precisar obter o número de identificação do registro da empresa, o NIRI. Você já possui? O segundo passo é a inscrição no CNTJ. Com o NIRI em mãos, querida, você vai estar inscrivendo sua empresa, viu? No site da Receita Federal. É claro que você ainda não fez isso, não é? Sim, sim. Só um minuto. Certeza que ela não fez o terceiro passo. O alvará de funcionamento, querida. Com o CNPJ, você precisa ir até a prefeitura para obter a liberação de funcionamento. O quarto passo é a inscrição estadual na Secretaria de Fazenda Estadual. Lá você vai estar fazendo seu registro fiscal, meu doce. O quinto passo é o cadastro da Previdência Social, da empresa e de todos os responsáveis. Você não tem, não é? Diga que não tem. O sexto e último passo, meu doce, é um amparato na prefeitura. Lá você vai ter que solicitar uma autorização para impressão de notas fiscais. É um horror. Demora anos. Você não vai conseguir isso. O sexto e último passo, o sexto e último passo, o sexto e último passo. Passar bem. Não foi fácil. Mas me diz uma coisa. O que é fácil nessa vida, né? Hoje eu estou super bem. A minha empresa está consolidada, meus colaboradores são muitos e todos satisfeitos. Olha, trabalhar na legalidade é uma garantia a mais para os empresários e para os funcionários. Tchau. Que situação, hein? Na hora de abrir uma empresa, você deve estar atento ao passo a passo. Trabalhar na legalidade é bom para o empresário e para os colaboradores. Todos ficam mais seguros e com garantias trabalhistas. Vamos revisar o passo a passo. Olha só. O primeiro passo é o registro na junta comercial. Obtenha um número de identificação do registro da empresa, NIRE. O segundo passo é a inscrição do CNPJ. Com o NIRE em mãos, você irá inscrever sua empresa no site da Receita Federal. O terceiro passo é o alvará de funcionamento. Com o CNPJ, vá à Prefeitura para obter a liberação do funcionamento. Quarto passo. Inscrição estadual. Na Secretaria de Fazenda Estadual e faça o seu registro fiscal. Quinto passo. Cadastro na Previdência Social. Cadastre sua empresa e dos responsáveis. Sexto passo. Aparato fiscal. Na Prefeitura, solicite autorização para impressão de notas fiscais. Bom, espero que dessa maneira tenha ficado mais claro o processo de abertura de uma empresa. Bons estudos e nos vemos em breve. Tchau.